A noite da fuga foi tão fria quanto aquela que levou seu pai para sempre. Enquanto Cleiton corria, tentando afastar-se o máximo possível de sua casa, de Soraya, e da ideia de morar, de um lugar que ninguém permitiria que ele vivesse daquilo que mais gostava de fazer. Ele sentia o calor em seus desejos, impulsioná-lo mais do que imaginavam que conseguiria. Apesar disso, o garoto estava atento. Olhava por cima do ombro para ver se estava seguido e evitava lugares iluminados. Torcia que nenhum carro de polícia dobrasse a esquina e viesse em sua direção. E esperava que Soraya estivesse no supermercado, em vez de estar circulando pelas ruas em sua procura. Somente quando parou de correr foi que Cleiton se deu conta de como estava frio. E encolheu-se em seu cobertor e procurou um lugar para dormir. Passou em frente algumas vitrines, todas decoradas com lampadinhas que piscavam, árvores com bolas coloridas e miniaturas do Papai Noel. Depois virou uma rua cheia de casas, com varandas e jardins decorados, e com guirlandas, laços e meias vermelhas à porta. O vento chacoalhava os pisca-piscas à beirada dos telhados, fazendo as sombras bruxulearem na rua e assustando o fugitivo com frequência. O som do balanço das luzes e do sopro do vento dava um tom à rua adormecida. Na esquina, Cleiton notou que a última casa da rua não tinha portão. Também notou que não apresentava nenhum tipo de decoração de Natal e estava toda apagada. Parecia abandonada. O garoto ponderou por mais alguns momentos antes de tomar coragem e pular as correntes que impediam os carros de estacionarem na garagem para deitar-se na varanda. Ainda que não fosse a melhor solução, pelo menos poderiam protegê-lo um pouco do vento cortante. E foi no chão gelado que Cleiton adormeceu. Para aquecer o corpo, que também acordou um pouco dolorido por causa da cama, quando Cleiton acordou, foi para a calçada fazer malabarismo. Jogava seus limões para o alto, cruzando-nos do ar e fazendo voltarem para suas mãos, para depois jogá-la outra vez. Então jogava aquelas bolas verdes por baixo das pernas, pegava uma delas por trás do corpo e, por fim, tentava parar uma na nuca, para depois jogá-la junto com as outras. Esse era seu novo truque, que ainda precisava mais treino para ficar perfeito. Depois do treino, veio a fome. O estômago resmungava e doía, quase fazendo o garoto curvar-se para frente com a dor do vazio. Cleiton levou a manhã inteira para conseguir algumas moedas em uma das ruas mais movimentadas dos arredores. Ele tinha um minuto para apresentar-se para o máximo de carros que conseguisse e depois passar de janela em janela pedindo um trocado para os motoristas antes do sinal abrir. Depois, ele tinha mais 40 segundos para chegar até o outro lado do cruzamento, que então estavam com os carros parados, e se apresentar para os novos espectadores. Enquanto procurava um mercado onde pudesse gastar seus R$ 1,50, Cleiton andava pela calçada, praticando um pouco mais com seus limões, jogando-os de uma mão para a outra. E foi no momento em que pensou que compraria uma barra de chocolate, e aquela imagem do chocolate mais cremoso destacou-se em seu pensamento, e da boca brotou aquela saliva espessa, e o sabor do doce subiu pela garganta. Foi exatamente naquele momento em que parecia que o cacau com leite e açúcar se desmanchava lentamente enquanto passeava dos dentes até o céu da boca. E Cleiton derrubou um dos limões. A fruta que ficou na calçada uma ou duas vezes e rolou até a rua. O garoto, ainda deliciado com aquele chocolate imaginário, não conseguiu impedir que aquele limão, seu equipamento de trabalho, soltasse pela sarjeta e parasse no meio da rua. No caminho de um carro, cujo motor gritava pressa da sua necessidade, um ruído e o sumo do fruto, a muito estragado. Espalhou-se lentamente pela rua. Na calçada, o garoto, de braço esticado, engoliu o grito que não conseguia soltar, e também o amargo da fumaça do motor. O dinheiro não seria mais usado para comprar chocolate. Some daqui, moleque! Gritou o dono do mercado ao ver Cleiton tentando entrar no estabelecimento. Mas eu só quero comprar um limão. Você não quer comprar nada! Interrompeu o homem de sobrancelhas grossas, empurrando Cleiton pra longe da porta. Você veio roubar! Isso que você veio fazer aqui, seu ladrãozinho! Eu não vim roubar, eu tenho dinheiro! Explicou o garoto, tirando as moedas do bolso. O dono do mercado bateu na mão que mostrava o dinheiro e as moedas zoaram longe. Algumas caíram no esgoto. De quem você roubou essas moedas? Eu não roubei, elas são minhas. Olha pra você! Esnobou o velho torcendo o nariz. Você acha que eu vou acreditar nessa história que as moedas são suas? São minhas, sim. Cala a boca! Gritou o homem, dando um tapa no rosto de Cleiton. Some daqui, seu imundo! Se tentar entrar no meu mercado de novo, eu chamo a polícia! Empurrando o suposto ladrão, resmungou. Anda, some! Não vou deixar você emporcalhar o meu mercado. Aqui só entra gente de bem. Sem limão e sem dinheiro, Cleiton andou pela rua sem rumo. Passou em frente a uma padaria e parou. Seu reflexo estava nítido no vidro da porta, e ele viu as manchas de sujeira que se destacavam na pele cor de mogna. Por um momento, desejou ser branco, bem branco, com o miolo de uma maçã. Depois pensou melhor e desejou ser transparente, para que ninguém pudesse vê-lo e para poder ficar em paz. Não sem antes dar uma lição naquele velho do mercado. Com o soar de um pequeno sino, a porta da padaria se abriu, e de lá saíram, juntos com o aroma de pão recém-assado, um homem e uma mulher, carregando caixas de pães, doces e bolos, além de sacolas que pareciam estar lotadas de presentes de Natal. Cleiton se lembrou das palavras de seu pai sobre sopas e biscoitos. E então sorriu, porque afinal, era Natal, época de alegrias, festejos, esperança e de milagres. Mas o casal virou para o lado e partiu, fazendo o garoto pensar que talvez seu desejo de se tornar invisível tivesse finalmente se realizado. Cleiton ficou sentado do lado de fora da padaria. Não tinha para onde ir, e a fome não permitia que ele improvisasse outro número com dois limões. Ele tentou pedir comida para as pessoas que entravam e saíam da padaria, a fim de encomendar o cardápio para o Paraná de Seguinte, véspera de Natal. Mas não conseguia chamar a atenção de quase ninguém. Venha buscar para as 18 horas. Cleiton moviu o dono da padaria, dirigisse a um rapaz que já estava com o pé para fora. Moço. Absoluta, seu pernil estará pronto nesse horário. E o pudim e a rabanada também. Moço, você poderia me comprar. Muito bem, então até amanhã. E o rapaz seguiu pelo outro lado da calçada. E a cada vez que a porta era aberta, um cheiro diferente fugia em disparada para atingir em cheio os narizes passantes. Bolo de cenoura, pudim, peru assado, torta de frango, brownies, biscoitos e merengues de morango. E Cleiton ficava ali, fungando demoradamente cada um dos aromas que brotavam da soleira da porta de vidro ao anúncio agudo da companhia. A noite veio, e não havia mais nada que pudesse defender a cidade dos ventos frios, que sopravam sem trégua há dois dias. No entanto, a parede da padaria estava quente, por conta dos fornos, talvez, que trabalhavam a todo vapor para que todas as encomendas fossem entregues. E foi lá onde Cleiton permaneceu com o corpo encolhido, olhando as pessoas passarem e sempre se lembrando de sorrir, para tentar ganhar um pouco de sopa. Foi quando uma conversa chamou a atenção. É, eu ouvi dizer que o circo está na cidade, dite um homem loiro e bem magro, de andar elegante, ao amigo que usava uma calça listrada, suspensórios e o sentava em um longo bigode. Cleiton, que olhava para o rasgo que fizera na camisa, ao tentar cobrir as pernas encolhidas junto ao corpo, levantou a cabeça instantaneamente ao ouvir sobre o circo. Você vai a alguma das apresentações? Não dá mais tempo, respondeu o homem da calça listrada. Enquanto abri a porta da padaria, eu ofereci a passagem ao amigo. Hoje foi o último dia de apresentações. Acredito que amanhã eles partirão para a próxima. A porta de vidro foi se fechando lentamente, impedindo que Cleiton ouvisse a conversa. O circo está na cidade, pensou o garoto empolgado. Se vou passar fome, que seja com os ciganos do circo. Preciso encontrar eles. Aposto que vão me aceitar. A cidade, porém, era grande demais e o tempo não estava a seu favor. Cleiton precisava descobrir em que lugar as tendas tinham sido erguidas. Agora que as unhas da padaria tinham sido acesas, era possível enxergar seu interior sem que o reflexo do vidro atrapalhasse a visão. Ainda sentado, Cleiton corvou-se e olhou. Os dois rapazes estavam sentados na mesa ao canto e uma funcionária da padaria de uniforme marrom anotava o que um deles dizia. Um homem de queixo duplo gritava numa porta ao fundo do balcão, provavelmente com os funcionários da cozinha. E uma tabuleita de bolos desviou a atenção do menino por um momento. Cleiton viu a mulher se afastar da mesa e empurrou um pouco a porta para que pudesse ouvir melhor a conversa dos dois. O pequeno sino dourado no topo da porta inclinou-se, um movimento mais brusco e ele denunciaria a presença de um espião. Como acabou a farinha, Carmen? Gritou o dono da padaria na beira da porta da cozinha. Já ouvi falar, comentou o outro. Uns colegas das velas artes costumavam vir aqui. Não, Carmen, não! Brigava um homem de queixo duplo, esfregando as mãos no mental. Ele não desviava o olhar da cozinha. Não dá tempo de comprar mais. Mas me conte mais sobre o circo. Onde eles se instalaram dessa vez? Soube que o prefeito não queria deixá-los vindo para cá, porque não há mais quase espaços livres. Por conta do aumento da população e das casas, ele estava com medo que a cidade se tornasse um caos. Cleiton esticou o pescoço, pois era exatamente o que queria saber. Manteve os olhos fixos e os ouvidos atentos. Ele tá na... Ei! Gritou o homem de trás do balcão. O que você tá fazendo aí? Ele tinha parado de gritar com Carmen. O homem tinha virado e então viu Cleiton sentado à porta com metade da cabeça para dentro do seu estabelecimento. O coração do menino disparou, de susto, de ansiedade, de medo, de raiva. Respirava rapidamente, fazendo o diafragma trabalhar como jamais trabalharia. A atenção estava toda voltada para ele. Até Carmen tinha vindo da cozinha para ver o que estava acontecendo. Seus olhos arregalados se viraram em direção ao homem de Keishudu. E ao virar a cabeça, Cleiton fez o sino tocar, mas ele não saiu da porta. Faltava tão pouco para ouvir e precisava ouvir. O garoto esperava que os dois homens sentados na mesa continuassem conversando normalmente. Ignorando aquela cena desesperadora. Ou que o convidassem a juntar-se a eles. Que se oferecessem para levá-lo até o círculo. No entanto, não foi o que aconteceu. Ele não era bem-vindo ali. O que foi demonstrado pelo dono da padaria quando alcançou o brioche mais próximo e arremessou em direção ao invasor. Sobe daqui, ladrãozinho! Cleiton afastou-se da porta e antes de ela fechar, ele ouviu o pão acertar a parede no estal seco. Então olhou pelo vidro e viu que o dono da padaria vinha em sua direção. Tinha que fugir dali. Não queria apanhar outra vez sem motivo. No entanto, não se mexeu. Olhou novamente para o homem de avental branco que estava cada vez mais perto. E ficou parado por mais um instante antes de agir. Rapidamente empurrou a porta. A cineta suou. Sob os gritos e insultos do dono da padaria, Cleiton pegou os brioches e só então correu. Os olhos das pessoas que andavam pelas calçadas se viravam para o gatuno que fugia aos gritos de Pega ladrão! Mas ninguém se importou em tentar pará-lo. O dono da padaria não pôde correr muito tempo. Então Cleiton logo despistou. Já era tarde e as ruas estavam praticamente sem movimento. Não fosse pelas árvores que jogavam seus galhos e folhas para todos os lados ao sopro do vento, Seria possível dizer que não havia vida nenhuma entre aqueles emaranhados de concreto. Sentado na calçada, Cleiton admirava a decoração da casa à frente, enquanto comia seu brioche lentamente. De olhos fechados, saboreava aquela massa fofa e adocicava que raspava na língua e derretia na boca. E, de vez em quando, arrancava a crosta dourada para comê-la separadamente. O sabor daquele pão delicioso fez o garoto desligar-se do mundo, por alguns momentos. Mas então ele se lembrou. O circo falou, levantando-se num salto. Preciso encontrar o circo. Ainda tentava deixar o gosto do brioche vivo em sua memória antes da próxima mordida, quando o circo veio à tona em sua mente. Tinha de encontrar a trupe antes deles partirem. Se é que já não tinham partido... Não, essa possibilidade não poderia existir. Com certeza os ciganos estavam à sua espera. Tinham de estar. Com a impressão de que o estômago estava cheio, Cleiton andou pelas ruas cheias de luzes que piscavam efusivamente. Sentia-se pesado, mas não conseguia parar de devorar o brioche. Depois, pensou que deveria ter guardado um pedaço para mais tarde. Sem saber muito bem para onde ir, escolheu uma direção e seguiu. E a cada rua que adentrava, Cleiton pensava estar na mesma rua que deixara para trás na outra esquina. Luzinhas convulsivas, bolas e faixas penduradas em pequenas árvores em formato cônico. Abustos transformados em renas e um silêncio incômodo. Saudavam a madrugada da véspera de Natal, rua após rua. E o vento raspava pelas buchichas e braços de Cleiton. Ele encolheu os ombros e procurou o cobertor. Meu cobertor esbravejou e levou uma mão ao rosto, tentando afastar a raiva e a frustração de ter chegado a pensar que passaria uma noite de barriga cheia e corpo quente. O jeito era não parar de se movimentar. Não podia voltar à padaria, onde esquecer a sua proteção contra o frio ali no chão, ao lado da porta. E por um lado, até que era bom, pois ele nem podia parar mesmo. Tinha um circo para encontrar. Com esse pensamento, Cleiton seguiu adiante. O vento mudava de humor a cada poucos minutos. Certas vezes, soprava furioso e o ar fino lambia a pele como a lâmina mais afiada. Em outros momentos, seu sopro era delicado e envolvia o corpo como um abraço que suspendia a respiração. Andar não era mais possível, sem sentir calafrios ou bater os dentes. Então Cleiton correu. Correu porque tinha pressa. Correu porque precisava manter o corpo aquecido. Correu porque estava perdido. Por muitas vezes, achou que estava próximo do seu objetivo. Depois pensava que já havia percorrido uma longa distância numa mesma direção. E que se estivesse no caminho correto, já teria chegado a algum lugar. Então ele virava para qualquer lugar contrário ao que já havia percorrido. E recomeçava sua busca. Sempre iluminado pelos pisca-piscas. Sempre acompanhado pelo vento. Exausto, Cleiton tropeçou nos próprios pés e caiu no meio da rua. Seu estômago ardia e logo um gosto azedo subiu a boca. Um caldo alaranjado foi queimando sua garganta até se esparramar pelo concreto. Levantou, ainda com a queimação que se espalhava pelo corpo inteiro. E tentou seguir a busca, mas estava esgotado. Deu mais alguns passos e subiu as escadas de Correto na pracinha da esquina. Cleiton, deitado ali, encolhido, adormeceu. Já era noite quando acordou. Seu corpo estava gelado, embora a brisa permanecesse leve. Cleiton levantou-se e notou uma movimentação incomum de carros e pessoas seguindo em todas as direções. Estou sonhando ou será que morri? Pensou. Tenho certeza de que estava todo vazio quando me deitei. O garoto desceu do Correto e andou até a calçada. Se estiver morto, nenhum carro poderá me atingir. Começou a andar no meio da rua. A buzina soou atrás dele. Depois os pneus cantaram. Ainda desacreditado, Cleiton virou a tempo de ver o clarão dos faróis em sua cara ser desviado para o lado e o carro passar rente ao seu corpo. Sai da rua, moleque! Tá querendo morrer bem na véspera do Natal? Gritou o motorista enquanto seguia seu caminho. Véspera de Natal? Repetiu Cleiton. Não é possível. Ainda é noite. Eu não dormi tanto assim. E voltou para a calçada. Moço, Cleiton chamou o homem que passava de bicicleta. O que é hoje? Dia 24! O ciclista respondeu. Não, eu dormi demais. Cleiton levou as mãos à cabeça, esfregando os dedos entre os cabelos. O circo já deve ter partido. Não, não, eles não podem ter feito isso. Não podem. Cleiton começou a correr, sem saber ideia de onde estava indo e como chegar ao circo. Apenas correu desesperado para qualquer lado. Tentando encontrar o circo, o seu verdadeiro lugar no mundo. Senhor, gritou para o homem que vinha em sua direção, carregando um embrulho de papel laminado vermelho envolto por uma fita branca. Senhor, por favor, me ajuda. Cleiton agarrou o braço do homem. Me solta, moleque! Por favor, por favor. Eu não tenho nada, me deixa em paz. O homem puxou o braço e saiu andando apressado. Do outro lado da rua, uma mulher andava de mãos dadas com a filha pequena. E Cleiton atravessou para lá correndo quando as viu. Por favor, senhora, pediu. Vendo que a menina começou a chorar, desculpou-se. Não era minha intenção assustar vocês. Some daqui, seu doido. Eu vou chamar a polícia. Não, não, me escuta. Eu só preciso de ajuda. Socorro, gritou a mulher enquanto pegava sua filha no colo. Polícia, socorro! O garoto seguiu para o lado contrário e, no cruzamento, entrou numa rua menos movimentada. Andava a passos largos e olhando para o chão, mas viu que um casal se aproximava. Tudo bem. Tenha calma, Cleiton. Não vá assustar essas pessoas. Falou consigo. Você só precisa de informação e... Agora! Moço, moço, esticou as mãos em direção ao rapaz de terno, que andava de mãos dadas a uma garota de cabelos compridos e vestido verde. Por favor, me diga onde está o circo. Eu preciso encontrar ele. É, o circo. Por favor, me responda. Cleiton levou as mãos à cabeça, esticando a pele da testa e arregalando os olhos. Onde está o circo? Circo. Que circo? Respondeu o rapaz, puxando a garota para desviar de Cleiton e continuar andando. Não tem circo nenhum por aqui. Como não tem circo nenhum, eu ouvi uns caras falando que o circo estava na cidade. Na cidade, entendeu? Aqui. Cleiton gesticulava para tentar mostrar sobre o que ele falava. Eu só quero saber onde está o circo, diga. Você é maluco? Eu já disse que não tem circo nenhum nessa cidade. Ele deve ser adrogado, cochichou a garota. Como não, gritou Cleiton. Eu ouvi quando eles falaram, eu ouvi, eu ouvi. A corrida recomeçou. Cleiton foi até o fim da rua e então correu para a outra. Uma lágrima rastejou até seu queixo. Depois outra. Cleiton diminuiu o passo. As lágrimas ainda borravam um pouco seu queixo. As lágrimas ainda borravam um pouco a vista. Deixando tudo cheio de pontos coloridos. Mesmo assim, ele tinha certeza que aquele homem não estava lá quando olhou para a rua pela primeira vez. E também teria notado se aquele cara estranho tivesse saído de alguma das casas. Música Música Legenda Adriana Zanotto